Os franceses continuam nas ruas em protesto contra a reforma da Previdência do governo Emmanuel Macron. Mais de 300 pessoas foram presas desde os confrontos de ontem. Paris amanheceu com passeatas dos estudantes e o bloqueio na porta do incinerador de lixo. No dia seguinte, ao governo Emmanuel Macron aplicar um artigo da Constituição para passar a reforma da Previdência, os sindicalistas mantiveram as mobilizações. Segundo pesquisas, oito em cada dez franceses repudiam a canetada do governo para impor o projeto, evitando a votação dos deputados. Os parlamentares da oposição passaram o dia em busca de assinaturas. Conseguiram colocar duas moções de censura que devem ser votadas segunda-feira. Se aprovadas, derrubam o gabinete da primeira-ministra Elizabeth Bourne. Ela foi à TV defender a atitude do governo e assumiu a responsabilidade. A noite, os manifestantes voltaram a se concentrar na Praça da Concórdia, perto da Assembleia Nacional. E houve novos confrontos com a polícia.